O que é isso que você quer fazer? Você veio até aqui, você teve um dia ruim e já tá pronto pra desistir? Você ama esse esporte? Ama com todas as suas forças? Porque se você não ama, nem vamos nos incomodar. Não vamos abrir essa porta, porque eles vão bater na nossa cara. Eu amo esse esporte, eu vivo de verdade esse esporte. E tem milhares de caras esperando lá fora que são obcecados por esse esporte. Obsessão ganha do talento, todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? É só nisso que você pensa? Vamos encarar, é você contra você lá fora. É fácil botar a culpa na genética? Ah, o cara tem genética, tudo bem, mas trabalha duro. Eu posso. Se vocês não acreditarem em vocês, os outros não vão acreditar. Vocês têm que se convencer de que vocês são donos de vocês. Se você receber um carro da vida, dirija o carro, não senta de passageiro. E acredita, acredita. Vocês têm que acreditar que vocês podem, que realmente vocês podem. Depois disso, olha, nunca perca a humildade. Tu conhecei de aprender, busca aprender, aprender, aprende. Acredita e busca aprender. Seja humilde, tenha determinação, tenha vontade de fazer. Usa disciplina, tenha equilíbrio na vida. Tchau, tchau. 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 Pro caixa, pego dois mil e não tá de cinquenta Pra comprar hormônio e mandar pra carcaça Falta uma coisa que eu lembrei agora Só porque eu vi o meu rosto no espelho Desde os dois mil eu vou pegar mais três Passar na farmácia e pegar meu gelo Olha o que eu me tornei Um monstro, uma berração E se acaso eu morrer Não vou caber no caixão Mas se isso acontecer Eu cumpri minha missão Mas se não acontecer Vou zerar mais um bujão Pra ficar monstrão Pra ficar grandão Shape de atleta fé Map campeão Pra ficar monstrão Só dedicação Quando o ouro tá no sangue Começa a mutração Imagina se eu pego esses três mil E levo a vela pra jantar Já era meu gelo Já era meu shape Já era os hormônios Aqui é o close maluco E o Lucas Coelho Serem Mr. Olympia ainda Grava isso aí Grava isso Que vou trabalhar incessantemente Pra me tornar nesse teu VIP Eu venci as drogas Eu venço qualquer coisa Acredite Eu venço qualquer coisa O time é foda pra caralho O nosso lema é aplicar No treino ligado No hard No pump bolado Ninguém ia acompanhar Os caras gigantes daqui Um salve pro crust Por urso polar Mutante na cena Monstrão A casa tá cheia Esse é nosso lar Coelho na cena É em cena A pavora geral É o Olympia rapá Quadrado no pump É os mano da upper Ganhando o que há pra ganhar No palco de longe Cê vê qualidade Volume Sempre um shape foda Maromba é nós Há mil anos Que nunca fez Essa porra por moda Sem hype Só rage A parada é sinistra Tô tenso e vim pra treinar A história foi sempre a mesma E nunca me importei Com o que vão falar Aqui só tem troglodita Tudo resultado da dedicação Entra muscular Cria o veno Que bate no shape A tal mutação A parada é honra E glória E falou com orgulho Que nunca foi hype Que se foda esses cara agora Que chupo das bola Então só pelo like Aqui é dinamite Maromba real Tipo esses aqui É só dar um pause no som De longe escuto O mimimi Vestindo a camisa da upper Nosso aditivo Combustão real Esmagando o contraio Dá um pump Virando uma naja Treinando dorsal Diferença de nós pra geral A parada é feita com perfecção Metódico eu sou pra rimar E no treino na jinha Pra ficar grandão Bolando com shape sinistro Eles querem saber O que você tomar Mas o preço final da comanda São poucos que tão disposto a pagar Consulta de 3 em 3 meses Pra não dar B.O. Então fica ligado Saúde em primeiro lugar Segundo lugar O corpo blindado As mina do time são braba O corpo é sinistro Quase uma agressão É só top 1 overall Cê sabe pros foda Essa posição Enquanto a boca te mente O shape nem fala Só basta olhar Que você já sabe que é quem E não preciso nem apresentar O time pesado é upper Consiste nos mano E nas mina bruta Soldado de guerra na jinha Sangue e suor E não foge da luta É carga e peso na barra Problemas na alma Viram combustível Que transforma o shape de muitos Muitos não vem Porque não é visível Em vez de ajuda Pra caralho Se ninguém duvidar Se eu não tava aqui Moleque franzino Ninguém dava nada Quando andava em gravataí Um mundo de porta fechada Sem chave Sem nada Se tem que abrir Só bolado no esporte Eu vejo só mano real Que vai conseguir É somente na dificuldade No extremo que eu vejo Os cara crescer No shape na vida Na glória No palco só ganha Quem vai merecer Eu vejo o otário falando Parecendo fácil Que é só aplicar Mas não vejo os cara grandão Falar que foi fácil Chegar onde tá Desmereceu Sucesso é lei Já tô bem ligado Coisa de vejoso Dobro o peso Na barra Tô bravo Enquanto eles falam Eu cresço em dobro Anunciando aqui Nosso time Nós tá tipo Vick Só vim pro Marins Compartilha Isso aí quem gostou Praticantes do Wario F De trembo a pessoa o Venom Quando bate eu viro a Kisman Sou mutante novo da Marvel Aumenta a carga que o monstro vem De trembo a pessoa o Venom Quando bate eu viro a Kisman Sou mutante novo da Marvel Aumenta a carga que o monstro vem De trembo a pessoa o Venom Quando bate eu viro a Kisman Sou mutante novo da Marvel Aumenta a carga que o monstro vem De trembo a pessoa o Venom Quando bate eu viro a Kisman Sou mutante novo da Marvel Se eu aumentar a carga que o monstro vem Mantendo o equilíbrio mental e corporal após aplicação Invejoso passa mal contrariado Sem saber o que dizer Enquanto vegetavam resolvi pagar pra ver Protocolo iniciado, ciclo infinito, intramuscular Meu corpo radioativo, chamando a atenção Dos beats, lógica iene, combustão Sem camisa elas gemem Alta voltagem, com uso dos ergogênicos Durabolim, aumenta meu desempenho Ganhando massa, estufando a cacaça Cachorro harmonizado, o cavalo de raça Alfa da espécie, os tendos cheios sinistros Pensa que é fácil sustentar esse ofício Vivendo iludidos neste mundo, fique disso Contrariados com todo esse vitimismo Portanto, corra-se, ressurso dobrado Na zona de conforto não se vê resultado Disciplina, persistência e foco Corpo aditivado com resultado Pobre, quem acredita sempre alcança Na busca de um sonho, tenha perseverança Tem que estar disposto pra subir no topo Quem tem o de baixo, aprenda o passo por pouco Todo pobre louco, contrariando o sistema Eu lendo anilha, nosso time representa Sobreviventes, nem pense que é diferente Mudados pelo ferro, formam o elo da corrente Monstros vivendo em meio, a multidão Formação de quadrilha que evita a extinção RK-62, espartano da norte Coloca o capacete que aqui pedrada é forte Conviva seus sonhos, conquiste objetivos Faça o que se ama, só assim que mantém vivo Antes sobrevivia, hoje energia transmito Esferro o meu aliado, só assim me sinto vivo Causando destruição, destruindo fibras Quando chego na academia, os meus nos do fibra Fonte da juventude, não, aqui é fonte de vida Espartano, óculos, falo é de rã Meu treino nitra, não tá de brincadeira Barra vai espancar, quando estiver exalto Vai ter que continuar, foco no objetivo Sempre em primeiro lugar Desistir não é opção, continue a lutar Faça diferente, pois já temos muitos iguais Eles criticam a gente, mas não fazem o que nós faz Por isso inveja sente, porque nós somos satais O bagulho é pra quem é e quem não é ficar pra trás Texto tá batendo, já me sinto igual cavalo O Tenai na veia, tô na brisa alucinado Grave no meu fone, bate mais do que no carro Faço sem camisa, ela se joga pro meu lado Diz que sou bonito, na verdade vem do dado Vermuda de time, Nike, style e perfumado Corte americano, brasileiro bem trajado O pombo já era, agora nós é pra mão bravo O pombo já era, agora nós é pra mão bravo Texto tá na alta e batendo forte Tem cinto potente tipo um megazord Não brinque com essa porra, não conte com a sorte Enantato transformando o animal de grande porte Todo dia aquele sofrimento prazeroso Sobe carga, desce carga, mais um shot perigoso Fazer o que se esse é o preço pra ficar gostoso Roubando a cena, tá chegando os big e outros Nós rouba acenamento, nós é puro veneno Só pensa grande, jamais pequeno Sempre desenvolvendo, 45 já tá tendo Buscando um shape de semideus Até seus tavernos É irmão, ganhou a batalha A guerra continua Perdeu a batalha A guerra continua Tá ligado? O segredo é nunca desistir E sempre continuar lutando O segredo é nunca desistir Aí caminha, dois A guerra é eterna Com inimigo que reflete batalhas travadas Modificando a espécie Quem julga e critica não sabe o que acontece O mesmo falador quer saber como se cresce Pode me chamar de alucinado Um fato deca dura diana Meu corpo adulterado Acha que o segredo é só os químicos Na realidade só vem se persistindo Caralho, mano Prossigo focado no plano Exterminando fulano Que nem tá ciclando E vem falando Que já tá ficando estranho Chassi de grilo Aqui o espírito é espartano Fora da bolha Não me enquadro na matrix Foda-se os pela Pega PEC Paga Pix Enquanto eu com elas Me divirto na suíte Puxada no cabelo Tapa na raba É o convite Na quebrada Pivete sonha com lacoste Eu contrapo os velhos Animal de grande porte Então não fode Porque vai tomar capote Quem criticou É a mesma que se envolve Ainda tem um zé Que se acha maior Já nem me importo Com esse bando de bossal Não dependo de ninguém Procido sozinho Juntando cada pedra Encontrada no caminho Sem abaixar a cabeça Que não gela o correto Batalha interna Fugindo do inferno Que quero pedras no caminho Que constroem meu castelo Ainda servirão Pra construir o meu impeto A morfose ambulante Psicose elevada Esse esporte Nunca foi pra gente fraca Projeto verão Que palhaçada O meu é Vitálice O bando de frango retardo Quanto mais gente conheço Prefiro andar sozinho É tanta falsidade Que já vi nesse caminho Comparo a moeda de um centavo É claro Tem duas caras E sem valor no mercado Querem sugar Minha energia vitalícia Esquecendo Sou um bruxo Alquimista especialista Nem pense que é só Por mina vazia A rata de balada Encontro em qualquer esquina Te querem o bem Mas nunca melhor que eles Fracassado ou invejoso Não me afete a sede Eu tomando veneno Ele cerveja e shake Depois vem reclamar Que não fica no shake Não penso que é fácil Ficar assim Evolução constante Estilo Sayajin Quem não me acompanha Se assusta no fim Libertando um mutante Que habita em mim Sem medo da morte Após o embolo lotado Zerando mais um frasco Na agulha eu intercalo Puxando ferro pesado Diminui o intervalo Rompendo fibras Um monstro tenho criado E aí a resque A sirene te avisa Que esse sonho radio ativo Vamos Sai que é isso Tá treze porra Treze meu caralho Raio da puta Eu quero esse treze Daqui a porra É nóis Ó as quem me manda as cassis Correm entre gás porismo Resta noni de morango Meu mano claro que não Resta noni que transforma Faz gatinha virar leão Megicool que tá nascendo Eu corpo tá em evolução Ó as quem me manda as cassis Correm entre gás por si Resta noni de morango Meu mano claro que não Resta noni que transforma Faz gatinha virar leão Megicool que tá nascendo Eu corpo tá em evolução E aí no dor De�� te voto Que essa porra fique clara, quer tomar? Fica à vontade, cada um tem suas viagens Luz aplica pelo código, outro só por vaidade Se eu tô fazendo uso, meus motivos eu deixo baixo Toda a cabeça e seus conflitos, pensamento eu não divido Meu nato mais obscuro, eu oculto de várias vidas Mesmo que eu seja um vilão, mas minha vida não é um livro Sigo quieto no sigilo, conquistando várias vidas Olha o peso na balança, vai falar que eu tô bonito Ex-macrelo do passado, hoje com shape de artista Deixa com a fama no contrato, nunca mais faltou todinho Gelateira tá lotada e tá crescendo os meninos É que é bodybuilder porra, vai subir árvore ao caralho porra Olha ali porra, é 13 porra Com pensamentos bem à frente, a disciplina me formou Antigamente é um babidinho, hoje em dia sou escanoso Gênio, notável, desforço, implacável, superior Delite, superação, o capitão é quem eu sou Eu superei difamações, apontações sobre a minha vida Tempestade, várias fases onde chuva e a espinha Hoje me vejo no pódio, rumo ao troféu que imagino Lá costado, cheio de marro, a cor de verdade é isso Tendo orgulho pra mim mesmo, porque essa é a fita Para na frente do espelho, disse hoje o pai tá pica Nunca treinei por mulher, mas hoje eu pareço o imã Tipo a feira, traindo as belas e essa porra nem a Disney Olha os que me mandam as caixas e escorrer entre as poção Resta noni de morango, meu mano, claro que não Resta noni é quem transforma, faz gatinha virar leão Tendo orgulho que tá nascendo e o corpo tá em evolução Resque me mandam as caixas e escorrer entre as poção Resta noni de morango, meu mano, claro que não Resta noni é quem transforma, faz gatinha virar leão Tendo orgulho que tá nascendo e o corpo tá em evolução Bucfrão Tchau, tchau. 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 Aquela Ângela igual da Grécia antiga Eu sou minha própria arte do tempo Renascentista Romário Escolhe eu ser peixe, escolhe ser um tubarão Igual ser burro, teu mate de campeão Coração foi machucado, sem uma chance de transplante Igual música da beat, hoje refeita mistante Eu sei que eu tudo posso naquele que me fortalece Por isso que beat boy nunca vai andar com less Esculpe meus pontos fracos A dor foi motivação Beethoven fez grandes orquestras Mesmo perdendo audição Meu corpo em construção Proteína, minha matéria-prima Eu sou meu próprio arquiteto Olha licença, vem da minha família Vivem da mitologia como os trabalhos de Hércules Força bruta e coragem é o que mais me difere E pra viver essa experiência tu não precisa ter pressa Somos obras milenares, tipo esculturas de pedra Eu viverei o bodybuild até meu último segundo Mesmo que falte apoio Seria eu mesmo contra tudo Somos de carne e osso Mais moldados pelos ferros Sentimentos negativos Hoje no treino enterro Hoje sou como um artista O meu corpo é minha arte Todo dia modelando, esculpindo cada parte Vou fazer valer a pena cada esforço nessa guia E pra viver tudo o que sonho Só vai depender de mim E quanto mais a vida bate Esses ferros eu pressiono Transformando cada fibra em partícula de carbono Sendo moldado nos ferros nessa arte milagrosa Lapidei tudo o que quero Destruir meu corpo é minha obra Eu sonho a ser o Mister Olímpia Subindo o palco e Receber a medalha e ser proclamado o melhor do mundo 겠ado toda a dulce 巴ico Foi meu corpo é minha obra Era minha hora É poor Engenho E confins Esses erros eu posteti Osso Esses erros eu postin Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal O que eu tô cuspindo nessa linha são meus sentimentos É que a vivência me ensinou que não há outro jeito As cicatrizes são eternas na questão de tempo Pra curar tudo que uma vida de guerra me trouxe Vivendo entre predadores não há piedade Desconfie nessa porra o veneno é doce Até inimigos vão aprender a jura lealdade Lembranças não me afetam mais Sete palmos então tá enterrado Apela pra emoção ineficaz Vou sangrar pelo futuro sem chorar pelo passado E que se foda quem ficou pra trás O relógio nunca para então te acelera Te prepara para a guerra, cito o que é a paz Ganha quem se adianta, quem ninguém te espera O que eu vi, eu vi, eu sei que as coisas ruins sempre Acontecem pra quem é vítima Então por cada pancada tomada revidei Minha defesa é legítima Porque tudo que importa é tua reação Foda-se tua história triste e ninguém quer saber Não se demonstra fraqueza em frente à multidão Até o cara mais medíocre pisara em você Então você bem mais do que esperava Bem ou mal aí é relativo Depende de onde, como ou com quem Pacífico se der, nunca inofensivo Me querem fodido em estilhaços Mas, mano, não será assim Vá arrancar o sorriso do palhaço Cês nunca vão ter o pior de mim Cês nunca vão ter o pior de mim Cês nunca vão ter o pior de mim Tchau, tchau 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 Tchau